Pessoal, Geotag Explorer aqui para vos trazer uma nova série de vídeos a onde talvez vos ajude a criar umas caixas mais interessantes. Ok, o que eu tenho aqui, como veem, é um simples frasco de Vicks Vaporub. Ora, eu já avancei com o projeto, utilizando uma pistola de cola quente, agarramos então no frasco, tiramos-lhe a tampa e fazemos o seguinte, basta colar com cola quente a tampa ou o fundo do vaso. A tampa também já está colada e já apliquei os parafusos. Os parafusos, como se vêem, perfuram a tampa, o fundo do vaso e agarram também no fundo do esferovite para que tudo fique ligado. Como podem ver, o frasco agora une à base perfeitamente. Bom, tenho a caixa terminada, vou-vos só mostrar onde é que ela fica para verem o resultado da caixa final. A dica diz, cuidado, não molhes os pés. Por isso, a coordenada leva-nos aqui, a gente descemos aqui, cuidado no molhar os pés. Esta é a zona envolvente à caixa. Ultimamente tem chovido muito. E temos que procurar aqui sim. Agora, vocês lembram-se que a caixa era um pequeno vaso e se repararem bem, ali está a caixa. Está aqui. Basta a gente chegar agora aqui, puxar pelo gatilho. E aqui está a caixa. Basta serem criativos e conseguem-se fazer umas coisas diferentes. Lá dentro, como dá para verem, pus um pequeno tubo para que a caixa se mantenha limpa. A caixa vai agora para o sítio dela. Pronto. Ocultamos ali o gancho. Mete-se assim as plantas por cima. E ali está a caixa. Pessoal, sejam criativos e coloquem umas caixas engraçadas para os outros encontrarem. Ok?